Hoje é o início de uma nova série onde meu único objetivo é matar o Ender Dragon. Mas eu tô preso em um só bloco e tem essa barreira em volta de mim. Nessa série, quanto mais experiência eu ganho, mais a borda do mundo aumenta. E pra cumprir meu objetivo, vou precisar de muito XP. Então já comenta aí alguma farm pra eu criar aqui no meu mapa e agora sim, bora pro desafio. Bom, no primeiro dia não teve nada de muito especial, nenhum bicho tentou me atacar. Mas apareceu essa ovelha aí que eu tentei atrair pro meu buraco, só que não deu muito certo. Vem aqui, ovelha. Vem aqui, ovelha. Deixa eu te mostrar uma coisa, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, aqui, aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho um doce, eu tenho um doce. Não, ela foi embora. Depois disso então eu esperei a noite chegar pra aí sim finalmente evoluir nesse desafio. Opa, já tá spawnando esqueleto ali, hein. Tá, o esqueleto não pode ser meu inimigo agora. Porque basicamente eu não tenho por onde correr aqui, eu só tenho um bloco pra me proteger. Opa, opa, opa. Temos o nosso primeiro inimigo? Temos, temos. Ele tá vindo. Tá, eu tenho que ficar esperto com outros zumbis. Tá, já tem mais um chegando ali, hein. Calma, um de cada vez, um de cada vez. Boa! Primeiro nível de XP. Tá, agora a gente já tem um pouquinho de espaço aqui. Ok, mais uma aranha. É isso? É isso? Vem pra cá, vem pra cá. Nice! Aqui a aranha não consegue me bater. Ai, consegue sim, eu não sabia disso. Tá, mas eu consigo ter vantagem aqui debaixo. Beleza, não, não. Calma, dona aranha, calma, dona aranha. Boa! Level 2! Let's go! Cara, essa primeira noite tá muito boa, velho. Consegui um pouquinho de comida aqui também. Já tá vindo mais um zumbi. Eu tenho que tomar cuidado aqui, eu não posso correr muito. Porque senão eu vou acabar ficando com fome e isso não vai ser legal. Nossa, tem um esqueleto ali, mano. Esqueleto não. Nossa, esqueleto não. Tá, calma. Ok, ok. Não, não. Nossa senhora, esqueleto dá muito dano. Tá, calma. Tem um pouquinho de tempo aqui agora. Posso tentar fazer aqui. Boa! Uma trap pra matar esse esqueleto, mano. E beleza! Level 3! Let's go! Tá, eu tô escutando muito barulho de bicho aqui, velho. Deve ter um zumbi aqui por perto. É, tô certo. Tem zumbi aqui. Oi! Oi! Nossa, Creeper não. Creeper não. Definitivamente Creeper não. Ok, eu precisei pegar um pouquinho de altura. Tá, tem uma horda de zumbi aqui. O primeiro já foi. O segundo já foi. Level 4. E agora só falta um. O problema agora é a minha vida. E a minha fome. Tá, eu preciso atrair os monstros pra cá. E aí criar essa proteção aqui. E pronto. Eu tenho acesso total ao pezinho dos bichos. E assim eu consigo bater neles sem tomar dano. Ai! Como? Oh my god. Meio coração. Tá, muita calma agora. Opa! Acho que eles começaram a pegar fogo, hein? Acho que a galera começou a pegar fogo. Nossa, que sorte que ficou de dia, velho. Ai! Que susto. Tem muito zumbi em volta de mim, velho. Uh, comida. Level 5. Tá, essa primeira noite foi insanamente boa. Já consegui level 5. A gente tem comida sobrando. E meus corações já começaram a regenerar, velho. Nossa, que sorte. Essa noite foi ótima. Ok. Será que tem mais algum XP por aqui? Mais algum XP? Alô, alô. Tá, aparentemente não. E a gente tá quase na nossa primeira árvore, velho. Pera, eu posso dar sorte de dropar alguma sapling aqui. Vai, por favor, por favor. Por favor. Não! Tá, com essa área aqui eu acho que eu não preciso mais me preocupar tanto. Que agora eu posso andar livremente por aí se aparecer algum bicho. Posso correr, posso me esconder. E é, eu acho que eu tô bem agora. Tá, tem um enderman ali. Será que eu tento já matar um enderman, velho? Eu acho que não vai ser tão complicado assim. Então, vem pra cá, enderman. Calma, calma. Beleza, beleza. Ele tá vindo. Tá, ele não dropou o olho, mas pelo menos a gente pegou essa aqui, o muito importante. Porque o enderman, ele dá um bom XP até. Tá, eu acho que tá feita a minha base. A ideia é bem simples. Eu vou deixar um bloco aqui pra eu poder entrar. E basicamente, quando chegar a parte da noite, eu vou atrair os bichos. Vim pra cá, tampar minha cabeça. E aí, eu vou ter acesso ao pé de todos os mobs ao meu redor. Eu vou até criar um esquema aqui, pra eles não fugirem. E os esqueletos não conseguirem me acertar. Beleza, acho que já é o suficiente. Eu só preciso de mais um nível. E aí, eu vou ter acesso a madeiras, mano. Finalmente! Mano, eu nunca fiquei tão ansioso pra quebrar uma árvore, velho. Que que é isso? Esse desafio é muito maluco. Beleza, o sol já se pôs. E agora começa a segunda noite. Tá, tem mais um Enderman ali. Eu poderia atrair ele, mas eu acho que é meio arriscado. Eu tô com fome, eu preciso de zumbis. Mesmo que eles dropem só carne podre, já é melhor do que nada pra mim. Então, eu preciso muito de zumbis. Ali tem um, ali tem um. Opa, ele veio, ele veio. Ele sempre vem, né, mano? Que lindinho, olha que fofo. Pode vir, pode vir. Beleza, beleza. Agora é só fazer aqui a tática da casinha. E, mano, tá dando super certo, velho. Olha isso. Eles não têm por onde entrar. É o calvo, a tropa do calvo. Eu não pensei nisso. Mano, eu não pensei nisso, velho. Como que eu esqueci do zumbizinho? Calma, calma. Boa. Mais um level, let's go. Finalmente, finalmente eu vou poder ter acesso a árvores. Isso se eu conseguir sobreviver essa noite, né? Tirando esse susto da segunda noite, ela foi praticamente igual a primeira. Eu formei bastante especo zumbizinho na madrugada e eu fui atrás, finalmente, da minha primeira árvore. Beleza, a nossa primeira árvore, mano. Nem acredito, velho. Demorou 35 minutos. Mas eu consegui, rapaziada. Finalmente. E... Beleza. Tá, eu acho que eu vou atrair aquele Enderman ali. Porque eu não posso perder a chance, né? Boa, mano. Ele ainda droppou Enderpeel de brinde. Beleza, agora eu tenho um bloco de grama e uma Enderpeel. Melhor que isso, só mais um nível pra eu poder pegar a outra árvore ali. E aí sim, eu acho que eu já vou estar bem forte. Boa. Tá, eu vou tentar atrair um pouquinho mais de zumbi pra cá. Porque eu ainda quero XP. Quanto mais XP, melhor. Beleza? Não tem nenhum buraco? Não tem buraco? Não, acho que não. Tá, peraí. Antes da gente continuar, eu vou fazer aqui uma espada. Tá, mano. Finalmente a gente vai poder matar esses zumbis com uma espada. Uma pá de ferro. E nível 8 também. Let's go. Já posso pegar mais uma árvore ali. Tem uma bruxa ali no canto. E alguns esqueletos. Eu queria tentar atrair esses esqueletos pra farmar um pouco de osso. Mas tá complicado. Os esqueletos não gostam de mim. Bom, já que eu falhei em atrair os esqueletos, eu decidi então descer um pouquinho. Ver se eu consegui algum minério, alguma coisa. E eu já comecei muito bem. Achei alguns carvões, alguns ferros. Peguei level 9. E eu decidi ficar por ali mesmo pra ver se eu encontrava algum diamante ou alguma outra coisa. Tá, eu tô escutando alguns barulhos de lava aqui por perto, mano. Não sei se eu deveria ir pra lava. Pode ser que tenha uma caverna lá. Mas também pode ser que tenha muito bicho. Ih, boa! Ferro! Meu Deus, a piscina de lava tava em cima de mim. Tá, calma. Eu vou pegar aqui alguns cobres. Tá, eu não pretendo usar esse cobre aqui, mas eu acho que se eu esquentar ele na fornalha, eu ganho um pouquinho de XP. Beleza, bora fazer aqui então um pouquinho de ferro. Já vai dar pra eu craftar um escudo, pelo menos. Ih, boa! Tá, eu já me sinto mais protegido. Tá, venham pra cá, meus amigos. Vem que eu quero level 10. Vem que eu quero level 10. Boa! Finalmente mais comida. Galera, tô aqui. Tem, acho que, mais um zumbi pra cá. Beleza. Tá, minhas noites estão sendo bem produtivas aqui. Eu tô conseguindo bastante nível. Eu só precisava atrair mais esqueleto pra cá. Ui! Corre dele! Vem pra cá, esqueleto. Vem pra cá, esqueleto. Nice! Mais osso. Boa! Finalmente, meu primeiro pão. Finalmente, um pãozinho saudável pra eu comer. Chega de comida podre. É o início de uma nova era. A era dos esfomeados. Ai! Boa! Level 12! Ok, level 13. Nice! Ele dropou o arco. Muito, muito bom, mano. Isso, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Se essa ovelha vem pra cá, eu ganho tudo. Pera, já sei. Boa, mano! Eu só preciso de mais uma ovelha. Eu só preciso de mais uma ovelha e eu consigo comida infinita. Ovelha, tenho comida aqui. Não, 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 não. Foge não, foge não. Vem pra cá, vem pra cá. Calma aí que eu tô fazendo uma área pra te proteger, ovelha. Vem pra cá. Isso, isso. Vem, vem, vem. Vem, minha amiga. Vem, minha amiguinha. Isso, mano. Boa demais. Isso, 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 isso. Caraca, me dei muito bem, mano. Me dei muito bem. Pode ir vindo, pode ir vindo. Agora é só dar uma empurradinha e boa. Tá, eu acho que eu vou gastar meu trigo com elas. Porque isso daqui também vai me dar um pouco de XP, se eu não me engano, né? Boa! Quase level 14. Eu acho que pegando os itens daqui da fornalha. Boa! Level 14, mano. GG. Eu precisava encontrar um pouco de água. E beleza, eu tô ótimo. Eu só preciso descer até uma camada boa pra começar uma mineração de fato. Tá, eu só vou continuar descendo aqui. Vou pegar mais cobre, né? Porque é o que me dá XP. E encontrei uma caverna, mano. Caraca. Boa. Uma caverna com água. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Eu sou muito sortudo. Tem três bloquinhos de água. Quatro. Quatro bloquinhos de água. Mano, era exatamente isso que eu precisava. Pera, tem esqueleto aqui. Eu ouvi barulho de esqueleto, hein? Beleza. Chamei pra treta. Era isso que eu queria mesmo. Boa! Mais um osso. E depois que eu achei a água, eu decidi montar ali mesmo uma mini plantação. Até eu conseguir ferro pra fazer um balde. E quando a noite chegou, eu subi de novo pra farmar bastante XP e tentar ver se eu encontrava algumas aranhas. Meu objetivo com as aranhas era fazer uma vara de pesca pra eu não precisar mais depender da carne podre do zumbi. Beleza. Eu decidi voltar aqui pra superfície porque eu vou precisar continuar farmando XP. Então, vou aproveitar e deixar minha plantação aqui em cima mesmo. E é basicamente isso aí. Esses trigos aqui vai ser pra vocês. Beleza. Bom, já que eu vou passar bastante tempo aqui, então vou meio que tentar criar um lago artificial aqui pra eu poder pescar. Porque vai ser essa a minha diversão, né? Pescar. Tá feio? Tá, mas pelo menos serve pra eu pescar. Tá, vou fazer um mínimo de decoração aqui. Só pra minha plantação não ficar muito exposta. E ok, eu acho que já tá bem legal. Vou utilizar aqui a velha tática do tapete. E aí quando eu quiser entrar ali na minha plantação, é só dar um pulinho aqui. E beleza, eu acho que eu não estrago minha plantação, né? Ah não, eu estrago sim. Ótimo. Beleza, pelo menos deu tempo de terminar tudo aqui que eu queria fazer por hoje. E os monstros já estão aqui, né? Level 19, let's go! Tá, eu acho que esses dois zumbis aqui me dão o level 20, talvez? Level 20! Tá, eu acho que antes do amanhecer eu consigo o level 21, hein? Ah, ou não, né? Porque eu acho que eu já matei tudo que tinha aqui em volta. Venham, venham pra nova casa. Olha que lugar lindo, hein, gente? Gostaram? Level 24! Mais redstone. Uh, level 25. Vai, vai, vai. Tá quase, tá quase, tá quase. Ah, é por pouco, por pouco. Diamante! Boa! Acho que o level 25 vem. Ele veio, ele veio. Nossa, mano, duas horas e meia. Bom, mas eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Esse episódio vai ficar por aqui. A gente terminou no level 25 com oito diamantes, alguns ferros. E, mano, um baita progresso que eu não esperava. Enfim, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E eu te vejo no vídeo que vem. Falou!